E aí galera do canal Love Soft Brasil, eu sou o Cidão do Game e sejam bem-vindos a mais um Mês Espiral. E aí Teté, tudo bem? Tudo bem, Ben. Você tá bem, Ben? Eu tô muito bem, com certeza. Você joga um jogo de terror, Teté? Eu jogo e eu adoro, eu não vou mentir, eu gosto de jogo de terror, eu gosto de tomar uns sustos, ainda mais acompanhada assim de uma galera maneira, mas eu quero saber se você gosta. Cara, eu sou, vou usar esse termo aqui, desculpem o baixo calão, mas eu sou meio cagão. Principalmente se é um jogo de terror que você não consegue se defender, tá ligado? Mas quando é um survival horror assim, Resident Evil e tal, eu já jogo pra bastante. Mas antes da gente seguir com o tema, Teté, um Mês Espiral não é um Mês Espiral sem um convidado especial. Até Rimei, você viu? Bonito, eu tô gostando, que a gente tá rimando tudo. Então vamos chamar ele, né? Chega aí, meu querido Ariel. Fala, galera, do canal da Ubisoft Brasil. Valeu pelo convite, gente. Tamo junto, Ariels. Um cumprimento aqui é nóis. Ariel do Combo Infinito aqui com a gente. Como é que você tá? Tudo bem, mano? Bem demais, cara. Até começar a jogar um jogo de terror. Mas a gente sabe que você é do jogo de luta, né? Sim. Você é o cara do Street Fighter, do Mortal Kombat. Mas e jogo de terror? Você brinca ou não? Gosto de qualquer tipo de jogo. Eu gosto muito de jogo de terror, mas eu devo dizer que nos últimos anos eu comecei a jogar muito mais. Porque fazendo live, a galera fica pedindo. E quando tem lançamento, eu não tenho como correr, né? É, pra vocês que são streamers, né? Jogo de terror já é o... Galera gosta de ver a gente se cagando, né? Passando mal e ainda faz o questão de dar aqueles sustinhos, sabe? Você tem aqueles alertas de sustos? Ou não? Não. Não tenho porque eu acho que já basta do jogo. Já fica a recomendação aí pra comunidade do Ariel pedir pra ele colocar aqueles alertas de susto que vale a pena. Não façam isso, por favor. Eu já sou do vídeo gravado, então eu acabo jogando. O jogo de terror é mais isolado ali. E eu acho que dá mais medo porque eu tô sozinho no escuro de fone, tá ligado? É. Mas eu acho que o jogo de terror, quando você tá jogando com uma galera, você tem aquele problema que se você tomar um susto... Muito feio. Muito feio. Vai virar clipe, vai virar vídeo, vai virar meme. Então se você estiver jogando sozinha, é mais tranquilo. Mais ou menos, eu tenho um pouco de medo. Vai que eu tô ali jogando sozinha, vai saber se passa um ventinho diferente aqui na nuca? Ah, meu filho. E a gente tá tendo um revival, assim, dos games de terror ultimamente, né? A gente teve um período, um gap aí, sem muitos jogos de terror. Meio que deu uma sumida do mercado. E agora tá voltando com o... Assim, era mais sustentado por jogos indies de terror, né? Teve a época da Amnésia, do Slenderman. Lembra? Nossa! A época do Slenderman. Verdade. Um dos primórdios aí do YouTube, né, cara? Muita gente se solidificou na plataforma com um jogo de terror, assim, mais simples, né? É, muito jogo de terror que você vai acompanhando a câmera e vão acontecendo eventos... Que não necessariamente exigem que eles criem um gameplay muito avançado, né? É mais o que acontece e o usuário vai assistindo, né? Mas a gente tá realmente vendo um crescimento novamente do survival, como é o Resident Evil, que voltou com tudo, o Silent Hill que tá voltando... Eu posso chamar o jogo de terror que tem como você se defender. É, é. Inclusive na Ubi tem o Transference, que você mais acompanha o que está acontecendo e você não tem muito como se defender. Que eu acho que é o tipo de terror que mais entra na sua mente. É terror psicológico, né? Que não tem muito o que você fazer, apenas sofrer. Mas ele é um terror mais psicológico ou atmosférico? Acho que as duas coisas andam juntas, viu? Andam juntas aí de mudada? É, porque o atmosférico tem muito a ver com o ambiente, às vezes com uma névoa, né? Alguma coisa do gênero e o som. Mas tudo eu acho que anda junto porque se você não tem controle da situação, você não pode correr. Se você vira com tudo e já tem um monstro na sua cara, você já tem uma reação diferente de o personagem fazer este movimento, né? Quando tá na primeira pessoa, principalmente, eu acho que você sofre muito mais, né? Com certeza, porque tem uma imersão também, né? Porque além da imagem, além dos bichos, do que tá acontecendo ali no jogo, também tem o som que influencia muito. Assim como o Fasmofobia, você chegou a jogar? Não joguei. Ah, é um jogo que é cooperativo, não é? É. Exato. Você chegou a jogar? Onde um jogador, ele é um fantasma, né? Ele vai assustando? Não, são quatro pessoas que tem que descobrir a identidade do fantasma e eles tem que usar os recursos que o jogo dá e tem que levar vela, medidor de temperatura. Tem até... Fazer um exorcismo. E é muito bom, eu gosto muito dessa mecânica, eu não sei qual é o tipo favorito de jogo de terror de vocês, mas eu gosto muito de todos, sabe? Daqueles que tanto a gente tem que fugir, tantos que a gente tem que batalhar, ou até mesmo aqueles que você tem que ficar paradinho ali, morrendo de medo, né? Mas o que você prefere? Você prefere o terror que tem muito jump scare, que você tá toda hora tomando susto, ou prefere que é mais atmosférico? Qual que é o seu favorito, assim, Deté? Você fala todos. Eu tô errado? Ah, tem um que você mais gosta de jogar em live, por exemplo. É o de tomar susto? É o de tomar susto. Com certeza. A galera gosta, né? Jump scare é muito bom, né? Vamos lá. Você jogou Layers of Fear, né? Sim. Layers of Fear tem bastante jump scare. Também. Ele é um jogo mais guiado também, né? Mas ele é muito cheio de mistérios, né? Eu gosto de jogos desse gênero, assim. Ele tem uma história, né? Sim. Ele tem puzzles. Além dos puzzles, além de todo o terror, jump scare também tem a história, uma história muito bacana da qual eu não vou lembrar agora. Layers of Fear é da Blober Team, não é? Exatamente. São os caras que fizeram The Medium e agora estão fazendo Silent Hill 2 remake, né? Estão se especializando em fazer um jogo mais bonito, que daí eu acho que tem uma coisa que tem que estar muito evidente em um jogo de terror, é esse realismo. Quando o jogo de terror é realista, eu acho que ele te dá mais medo. O que nos remete, por exemplo, a um dos jogos de terror mais aterrorizantes todos os tempos, que nem é um jogo por completo, é uma demonstração. É o BT Silent Hill. Se tornou uma das lendas dos games de jogos mais aterrorizantes. E é um corredor, irmão. Tá ligado? O jogo inteiro é um corredor em L, cara. E ele gerou uma onda de outros jogos que seguem esta vibe, né? O Visage, o Visage, né? Ele é desse jeito, que é muito bom. Precisa ter um mapa gigante. Todo mundo fala, às vezes, de videogame. Não, tem que ter um mapa gigante. Não, aberto. Não, não precisa. O BT é um L. É. É uma sala em L. E é o jogo mais que te dá mais cagaço da história dos videogames, tá ligado? É que ele te traz essa sensação de algo claustrofóbico, né? Você quer sair do lugar e tem sons esquisitos acontecendo. O cenário muda cada ano. O cenário muda toda hora. E é um looping, né? Porque no PT, eu chamo assim, você tem que fazer esse L, como ele falou, e quando você encontra uma porta e ela abre, ele reseta o looping. Então, ele é muito inteligente, né? Até uma pena que não tenha sido lançado. E terror também não é só jump scare, né? Não é só essa... É. Tem a gameplay também. E tem também aquele suspense, né? Aquele clima de, meu Deus, o que vai acontecer? Então, tem aquela tensão que deixa o jogador cada vez mais cagado. Vamos lá, antes da gente puxar pra jogos específicos aqui, que a gente já tá falando de terror em geral, né? O que que define um jogo de terror pra você, Ariel? Por exemplo, eu não acho que os últimos Resident Evil sejam de terror. Eu acho que eles têm momentos de terror, né? Inclusive, um DLC que vai sair do Shadow of Rose, ele tem o começo que é mais aterrorizante, porque você não pode fazer muita coisa, mas depois você vai ganhando habilidades e você passa a ser o terror dos inimigos, né? Mas eu acho que um jogo de terror é classificado ou pelo gore, por aquilo que você olha e você fala, não quero olhar, ou por aquilo que você realmente não tem controle. E o som, principalmente. Se você tá andando e daí, do nada, bate alguma coisa, bate uma porta, ou alguém grita, um grito, por que que eles têm que gritar? Eu não sei. E aí, esse grito, geralmente, ele te deixa de um jeito apavorado, que às vezes a perna treme de verdade. Eu não tô mentindo, a perna treme. O que que te dá mais medo? Tipo, tipo de inimigo, de situação que te deixa, assim, apavorada. Cara, eu acho que o que mais me assusta é realmente o jump scare, e é o que eu gosto, sabe? Eu gosto muito de tomar aquele suje e ficar, menina, que coisa, né? Quase pegou no olho, se pega machuca. Me conta também, qual foi o terror que você jogou, que você falou assim, mano, vai dar pra continuar não, hein? Deixa pra lá. Outlast me fez parar várias vezes, assim. Cara, e Outlast é que coisa, né? Eu tenho muito medo de terror de assombração, de almas, tipo de coisa. O Outlast não é monstro, não é assombração. O Outlast são pessoas malucas. É um hospício e coisa religiosa, tá ligado? Só que o Outlast, ele consegue fazer de uma forma tão baixa, como eu posso dizer baixa? Pô, os caras vêm pelado pra cima de você, irmão. Tá ligado? Os malucos vêm pelado, mano. Você fala, ô irmão, peraí, por que eu tô ligado? Pensa as calças, cara. A imagem é aterrorizante, né? É, porque o cara vem sanguentado, às vezes faltando parte do corpo, pelado. Você fala, mano, é uma mistura tão grotesca dentro do jogo, tá ligado? Da situação que você tá passando por ali. E você não tem como se defender. É isso que é tenso no Outlast, tipo assim. E ele tá pelado. E ele tá pelado, cara. Uma gameplay bem legal também de terror, que assim, é do Until Dawn, não sei se vocês chegaram a jogar. Que tem uma parada tech no controle, você tem que deixar o controle parado, porque senão o bicho sente, sabe? É, quando o jogo de terror, ele passa só do videogame, ele se torna real, pra não dizer, porque você paga o controle na mão. Então não é só a tela que tá acontecendo a coisa, tá acontecendo com você aqui, né? Sim, então meio que não dá pra você pensar, caraca, será que eu respiro? Ou será que não é o que eu paro? Então essas gameplays, essas paradas de escolha também, é uma parada que eu gosto bastante. Eu acho bem legal. E ter a gameplay no meio do terror, pra você pensar enquanto você tá desesperado, tá correndo, tá sendo perseguido, é um plus. É uma escolha constante ali, né? O tempo todo. O que eu faço? Se eu mexer errado, o personagem vai pra esquerda, vai pra direita e vai morrer, instantâneo, né? E aí temos o também, que é hoje o mais mainstream, que é o survival horror. Mistura o psicológico, mistura a consciência. E ação. E ação. Inclusive jogos da Ubi também que faz isso, é o Zombi, né? Que também tem monstros, você pode se defender. Inclusive também faz a questão da morte, né? É uma morte permanente. É verdade. Né? Mas é ainda mais aterrorizante que você vai perder tudo. É, porque quem não conhece o Zombi, né? Muita gente conhece pelo ZombiU. Era um jogo de Wii U, depois ele ganhou a versão pra Play 4, Xbox One. E é um jogo de primeira pessoa, de sobrevivência, mas com zumbis. E se você morre, seu personagem que morre vira um zumbi, você controla outro e você pode voltar até ele pra buscar seus equipamentos, por exemplo. Uma mistura de Souls-like também, né? Você tem que matar o seu personagem anterior pra você matar o personagem anterior que virou zumbi. Mas você faz com gosto, porque vai pegar todos os itens de volta, então. Mas realmente, a gente tem muitas categorias de jogos de terror, mas o survival se tornou mais conhecido, porque tem muitas franquias que explodiram, né? Não, e o survival fica até mais acessível, porque, por exemplo, muita gente tem medo de jogar jogos de terror. Eu, no meu caso, eu tenho medo de jogar um Outlast. No survival horror, por você se defender e ter um pouco mais da ação, eu me sinto mais encorajado de ir lá e dar uns tiros na cabeça do zumbi. Já deixo recomendado pra você, então, The Forest, que vai lançar o 2 também, logo, O The Forest 2 tá louco, hein, mano? Era uma vez, né? Não sei quando, mas tá vindo. Não, eu vi uns trailers, tá iradíssimo. Tá iradíssimo, cara. E é muito massa. O primeiro já é bem legal, sabe? Tem coisa que, assim, eu joguei bastante e ainda não tinha visto tudo. Será que eu vou dar spoiler? Ah, ela pensou antes de dar spoiler. Eu pensei. Já foi positivo. Agora, já tô melhorando. É que o The Forest, ele é um jogo de sobrevivência numa floresta, como diz o nome, né? Tipo, numa ilha floresta e aí você tem os segredos da floresta que são os malucos monstros, não sei, não sei qual é o spoiler aí, mas... Ele tem uma história também, mas tem os monstros que, assim, eles são gigantes, vêm de pessoinhas normais, até uns bichos gigantes que parecem uma aranha, até bichinhos que se unem e viram um gigante imenso. Cara, mano. Então é bem legal, assim... Tudo isso me é sobrevivência na floresta, né? Exato. Então é bem legal na questão, assim, de inimigos, de sustos, você tem sempre uma coisa inesperada, é bem legal, recomendo pra você. E um jeito que a TTA comentou até de, pra você, expandir a experiência de terror, com a parada ser mais real, igual o controle, você ter que segurar o controle, alguma coisa assim, acho que o VR, a realidade virtual, é o ápice disso, né? Sem dúvida. E tem muitos exemplos de jogos muito bons em VR, o próprio Resident Evil você pode jogar em VR também, né? Mas esses jogos são mais narrativos, um pace mais lento, que você usa o VR, como o caso do PT, se tivesse em VR, o negócio ia ser absurdo, né? Mas é um tipo de jogo que eu acho que é a evolução do jogo de terror. Eu acho que a evolução tá ali. Porque aí tá presente na tua cara, né? É. Mais imersivo que isso, impossível, né? Então. Só se você estiver lá dentro. Só se você sentiu a... Melhor não. Não. Você já viu aqueles coletes que os caras colocam, que você sente um choquinho, toda vez que você tá mudando no jogo? Tem isso. Com o VR, né? Imagina usar isso com o VR, tá ligado? Credo, adoraria. E aí, de jogo de VR, a gente tem o Transverse, como você falou. Sim. Que é o da Ubisoft. Ele é o quê? Ele é um terror psicológico, é isso? A temática é um pouco diferente do PT, mas a câmera, as coisas que vão acontecendo, são meio sem explicação, né? E você pode jogar sem o VR também, né? Você pode jogar com o controle, foi como eu joguei. Ah, entendi. É um jogo que é curto pra experiência que ele tem, mas ele é muito intenso, né? Então eu gosto bastante da experiência dele. Inclusive o Elijah Wood, que é o cara que faz O Senhor dos Anéis, ele é ligado completamente, o Frodo, ligado completamente no projeto. Então tem muitas ideias dele ali pra game também envolvido. É um jogo muito legal, cara. Então quem não jogou ainda, joga. Se você tiver o VR, também joga. Você acha que o futuro do terror é o VR? Eu acho que é um dos. Um dos. Porque eu acho que tudo vai evoluindo conforme as empresas vão identificando outros meios de gerar gameplays, né? Eu acho que muito tá ligado à realidade, os gráficos tão ficando muito bonitos, né? O jogo de terror geralmente ele é num ambiente muito mais fechado, que permite com que eles evoluam qualquer parte técnica, né? Quando você tem um ambiente muito pequeno, você pode colocar muito pixel. Então vai gerando um ambiente muito fotorrealista. É, uma fidelidade gráfica insana, assim. É, e daí o que faz fugir disso? É quando aparece um fantasma, que tipo, só se você já viu um que você vai saber se ele é realista ou não. Ah, esse fantasma não tá real não. É, não é que o cara vai julgar, né? Ou um zumbi, né? Tipo, ah, esse zumbi não tá real também. E o áudio também, né? O áudio 3D, por exemplo, que hoje faz uma grande diferença na hora de jogar. Total. Acho que ainda tem muito lugar pra eles poderem evoluir nesse aspecto, mas o VR é uma das grandes evoluções, mas eu acho que é onde a gente vai sentir sempre mais medo. E é engraçado que a gente fala de, você falou de sozinho, né? Puts, o terror é só sozinho. Mas existe o terror coletivo, né? Que é? Pô, com Dead by Daylight. Jogos que são multiplayer, que você tem medo jogando com outras pessoas, né? Eu não sou muito fã dessa vibe, assim. Eu acho que é um tipo de jogo legal, que vale a pena você jogar com os amigos, mas não é quando você tá buscando terror. É quando você tá buscando medo. Acho que é quando você tá buscando aquele sentimento de urgência do Nemesis te perseguindo no Resident Evil 3, assim. Pra terror, eu acho que ele perde um pouco dessa essência, né? Porque eles não costumam ser jogos realistas. É porque você estar abandonado em algum lugar, te dá mais medo naturalmente, né? É, sem dúvida. Porque a gente tem como se defender. Passar por aquilo sozinho, que é a parte desesperadora, né? Eu acho que isso é o microfone. É o quê? É o microfone. É isso, mas... Credo! Faz muito tempo isso? Não, o filme é o pessoal está aqui agora. Se a gente prestar atenção... Deixa aí, vai que acontece alguma coisa paranormal. Mas se a gente prestar atenção, tem uma mensagem ali, ó. Tem alguém falando mal. Vocês não prenderam mal no gravador? Talvez. E só pra gente finalizar esse assunto meio fantasmagórico, meio aterrorizante, eu quero saber o que que marcou vocês, assim, na história do terror, seja de filme, série, jogo, qualquer coisa, o que que marcou, assim, que você falou, caraca, isso aqui me deu uma... né? Deixou aquela marca no coração. Cara, eu vou acabar roubando um seu, né? Que é o Atividade Paranormal, que você pode falar junto comigo, que é um filme que mexe demais, assim, é aquela história dos negócios que eu se mexendo, aquilo me dá um negócio esquisito. Porque ele começou com um rumor de que era real, né? É, então. De que aquilo tinha... Ah, é baseado em fatos reais. É, que a gravação era realista, era original, né? E depois de muitos meses, é que daí falaram, não, esses caras eram atores, e tal. Ou compraram eles, pagaram eles, pra eles falarem isso, nunca saberemos. E outros que me marcou muito também foi a Vocação do Mal, porque tem muita coisa parecida com o Exorcista, que também é muito bom. Eu tenho muito, assim, negócio com assombração, com alma, é o que mais me deixa cabreiro, assim, tá ligado? Você não pode fazer nada, né? É, então, por exemplo, o negócio do Silent Hill, do Visage, que vocês comentam que é voltado pra alma, e essas coisas, me pega muito, cara. Acredite ou não, eu tive muito medo de Resident Evil quando eu era moleque, tá ligado? Sério? Resident Evil 3... Não, imagina, Sidãozinho, sete anos de idade. Acaba me recebendo seu PlayStation 1. Nossa, que jogo legal com esse monstro na capa. E a primeira coisa que eu vejo é os zumbis, os monstros... Resident Evil 3... Ah, mano... Ok, já tá bom. Eu já morri na tela de início, já, tá ligado? Do coração, entendeu? Mas de game também tem o PT, pra mim é inesquecível. Não há experiência... É que eu não joguei. Cara, eu tenho no meu PlayStation 4, eu posso prestar pra vocês dois, ou eu posso gravar vocês dois jogando um dia lá no meu sujo. Ah, você tem o PlayStation 4 com o Silent Hill? Não vou desfazer. Então ele vale uns 15 mil reais pro PlayStation. Provavelmente, provavelmente. E você, Tete, o que que te traumatizou aí? Resident Evil 7. O 7 é pesado. O 7 é pesado, é verdade. Eu joguei, eu tava na casa de um amigo, e aí ele falou, ah, testa aí o novo Resident Evil. Eu falei, beleza. É ação, não dá um tiro nos mumbis. Só não pode gritar que a minha filha tá dormindo. Tranquilo. Até que chegou no momento, né, que a gente não espera chegar aquela pessoa na sua cara. Amigavelmente, eu dei logo um grito, né, acordei a criança, fiquei traumatizada. E o começo do jogo tem bastante coisa pesada mesmo. Tem, é. Eu lembrei agora da Mia, que ela sobe a escada, tipo, engatinhando, e ela sobe e dá um grito, realmente. É pesado. Foi nessa hora aí. Você jogou Village, Tete? Joguei também. Muito bom. Chegou na parte que tem um bichinho bonitinho. Cheguei. E alguns bichinhos bonitinhos, né? Alguns, porque não é um ou outro. São vários, né? Tem um outro também que deixa a gente muito traumatizado, que é, não sei se vocês jogaram Dead Space, acho que foi um ou dois, que tem uns bebês. Nossa, tem no dois. Os bebês vêm com os tentáculos e eles vêm gritando, cara. O grito é um problema. É, tem isso. Não, tem uma cena no Dead Space 2 que você vê uma mulher dentro de uma área recreativa de criança, né, de bebê. Tipo, num berçário, a mulher com ele no colo assim, ó, de repente você chega perto do vidro e ela explode com o bebê assim junto, tá ligado? Cara, é um absurdo. Mas enfim, comente aí também, cara, momentos de terror que te aterrorizaram, seja em jogo, em filme, qual que é o momento que mais te traumatizou no mundo do, não dos games, mas no mundo do entretenimento de terror, tá ligado? Diga aí nos comentários. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, também deixar nos comentários os próximos temas e também os próximos convidados. Obrigada, Daniel. Valeu. Valeu, Danielzão. Obrigado por participar. Obrigado demais. Quem quiser conhecer o canal da Daniel, como é que é que funciona, hein? Combo Infinito, tanto no YouTube quanto no Facebook, onde a gente faz um trabalho de lives e é onde eu jogo jogos de terror ao vivo. E Ariel Cis nas redes sociais. Fechou. Obrigado pela sua presença, meu querido. Espero que você seja de volta a qualquer hora aí. É nóis. Se inscreve aí, ativa o sininho do estilá que vocês sabem o procedimento aqui do Mesa Espiral. E até o próximo. Muito obrigado. Um grande abraço. Aqui foi seu amigo de sempre, você está no game. Falou. É nóis, Teteia. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, Ariel. Valeu.